Minha intenção aqui é a seguinte, eu quero ajudar você Quero ajudar você que já teve aula com um professor particular Talvez até já comprou curso online de alguém Ou curso presencial com alguém Só que mesmo assim meio que se frustrou Não evolui como gostaria Se alguém aqui já passou por isso Fala, eu já passei por isso, cara, é muito ruim e tal Eu também já Beleza? Eu também já e é pra isso que a gente tá aqui Ok? Vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa O que é esse problema? É quando você estuda, estuda Senta pra estudar Só que parece que você tá perdendo tempo Muitas vezes é porque você não sabe pra onde ir Você não sabe o que que você tem que estudar Você não tem um cronograma Ou às vezes você até tem um cronograma E aí o que que você faz com esse cronograma? Você fica assistindo vídeo, você fica assistindo aula Mas não tem um desafio, mas não tem uma tarefa prática E aí o que que acontece? Você não vai evoluir Você vai mais perder tempo Sacou? Infelizmente isso acontece demais E comigo aconteceu também Ok? Rapaziada Eu tô lá no YouTube também Você está no Instagram Lá no YouTube eu tô mais bonito Se vocês quiserem ir pra lá Eu recomendo Tá bom? Cara, outro problema grande desse negócio de estagnação É o que? Que a gente passa meses Passa anos Aí você fala Cara, eu toco há dois anos Eu toco há três anos Só que você tá no mesmo nível de há dois anos atrás Ah, você toca há três anos Você evoluiu bastante no primeiro ano Você aprendeu bastante Mas daí estagnou Parou Quietou Sacou? Já aconteceu Por exemplo Tem muito músico que pergunta assim Ah, Gustavo Você toca há quanto tempo? Ou então Ah, tem que tocar por quanto tempo Pra aprender e ficar top Mano, tem músico que toca há 20 anos E ele é um músico ruim Ele é um músico amador ainda Tem músico que toca há 50 anos E ainda é amador também, cara Tem músico que toca há 5 anos E é amador ainda Então não é o tempo que você toca O seu tempo de estudo Ele não vai determinar absolutamente nada Na sua evolução Ah, Gustavo Se eu estudar 8 horas por dia Eu vou ficar monstro, não é? Cara, não necessariamente Não necessariamente Tem gente que estuda, estuda, estuda E não evolui E tem gente que estuda pouco Por ter um estudo otimizado E estuda muito melhor Sacou? Então por isso que você precisa De alguns hacks Aqui Pra você estudar E você saber O que é estudar Perdendo tempo E o que é estudar E saber que está evoluindo Ok? Por exemplo Eu Hoje em dia Eu quase não estudo Eu pego na guitarra Só pra trabalhar Eu raramente pego pra estudar Quando eu pego pra estudar Eu estudo uma hora No máximo por dia Quando eu pego pra estudar Certo? Só que Eu estudo com um objetivo E um foco Então quando eu pego Meia hora pra estudar É meia hora de evolução Por isso que tem gente Lá no HC também Que Ah Gustavo Em dois minutos aqui Eu consegui fazer uma coisa Que eu nunca tinha conseguido antes Tirei um solo de ouvido aqui Por quê? Porque não é o tempo Que você estuda É a qualidade Desse estudo Fechou? Maravilha? Show de bola? Então ótimo E quando você não tem Esse problema Quando você aprende a estudar O que que acontece? Isso que eu acabei de falar O pouquinho que você estuda Já arrocha Então já anota aí Cara Que já vai começar aí O conteúdo Pra você não ter esse problema mais Pra você vencer isso Tá? Hum Legal essa caneca Número 1 Caso você vai estudar sozinho Sem método Ok? Caso você não queira método nenhum E você queira estudar solo Pelo menos Tenha uma estratégia Antes de você pegar E ficar tocando de forma aleatória Caçar vídeo aleatório Deixar o algoritmo Decidir por você O que que você vai estudar O algoritmo do YouTube Decidir por você O algoritmo do Instagram Decidir por você Antes de pegar na guitarra Seja intencional Ter uma estratégia Se você toda vez For estudar Você ao invés de pegar De forma aleatória Você tem uma estratégia antes Cara Eu vou pegar nela pra quê? Vou estudar o quê? O que que eu tenho que aprimorar? Beleza? Então já anota Esse é o primeiro passo Pra você sair da estagnação Pra você parar de perder tempo Estudando guitarra Tenha uma estratégia Ok? Faça você um cronograma Faça você um método Caso você não queira Comprar o método de alguém Que já funciona Beleza? Então esse é o primeiro ponto Tenha uma estratégia Até a procrastinação Tá procrastinando Ô louco Aí sim Ok? Segundo Posso ir pro segundo? Vou pro segundo Ter um estudo produtivo O seu foco nunca deve ser Ah, vou estudar duas horas todo dia Ah, vou estudar meia hora todo dia Ah, vou estudar tanto tempo todo dia Não, cara Você tem que falar Cara, eu tenho que ser produtivo todo dia O que que é ser produtivo? É Hoje eu não consigo fazer algo Só que aí eu vou pegar e vou conseguir fazer Por exemplo Ah, o que que vai me fazer ser produtivo na guitarra hoje? Se eu conseguir Se eu tenho dificuldade com band E eu sair Eu ir dormir hoje Com o meu band melhor Eu fui produtivo Então já tem Tem um foco Tem um objetivo Quando você vai estudar Ah, eu quero melhorar meu improviso O que que eu posso fazer pra melhorar meu improviso? Aí você vai pensar numa estratégia E aí você vai pensar Cara, o que que vai fazer eu ser produtivo? Eu tenho que sair de um ponto Pra ir pra outro ponto Você tá num ponto A Você tá num ponto, por exemplo Dificuldade em improviso Ou então se o improviso tá meio chato Eu vou estudar com o objetivo de Deixar meu improviso mais legal Menos chato Saca? Quando Se você só fizer isso Só ter a estratégia E focar na produtividade Ao invés de focar no tempo De estudo Mano, ó Você explode Sacou? Faz sentido? Faz sentido pra você do Instagram? Faz sentido pra você do YouTube? Sim? Não? Sacou? Sacou o cara que é a parada? Exemplos Mano Olha que insano Hoje em dia Vou dar um exemplo meu Vamos falar de técnica Eu escolho gravar um cover aqui Né? Coisa de trabalho Vou gravar um cover pra postar E aí eu vejo lá essa música Que eu tenho que tirar E essa música ela é muito difícil Minha técnica tá ruim Porque eu tô estudando pouco Ok? Vamos pegar esse exemplo Eu tenho que tirar esse cover Tenho que tirar esse solo Minha técnica tá ruim Porque eu tô estudando pouco Beleza Pelo fato de eu saber estudar É coisa de uma hora Eu consigo tirar toda a música E gravar ela Já mostrei isso em live Ano passado Por quê? Estudo produtivo Acostumei a estudar de forma produtiva Por exemplo Quando a gente tá falando De técnica e velocidade Cara Pra você ser produtivo Em velocidade Por exemplo É só você focar em Sincronia Precisão rígica E memória muscular Você não precisa focar Na velocidade Velocidade vai ser Consequência dessas três coisas Se eu tenho aqui Minha mente Focada nessas três chaves Se cada movimento Que eu faço aqui Tá focado Tá com um objetivo Tá sendo intencional Cara Em pouco tempo Eu vou conseguir Alcançar meu foco Quando você estuda De forma produtiva É como se você Atirasse pra todo lado Você não tem um alvo Você tá estudando De forma aleatória Tá atirando pra todo lado Você tá andando em círculos Quando você tem um foco Um objetivo No seu estudo Cada movimento No dedo Cada nota Que você escolhe Cada coisa que você faz Cada minuto Que você passa com a guitarra Você tá caminhando Pra alcançar seu objetivo Você tá caminhando Pra chegar lá Na onde você quer Ou no foco Que você escolheu Sacou? Show de bola? Outro exemplo De pessoas Além de mim Que conseguiram Esse estudo produtivo E evoluir muito Em pouco tempo Mano Tem um aluno meu Que eu tenho um print Inclusive Que eu mostro direto Nos stories Gente falando Gu Com 14 minutos De aula Eu aprendi coisas Que em anos De aula particular Não conseguia aprender Ou seja Isso prova também Que a questão Não é o tempo de estudo Mas sim A produtividade dele Certo? O método Que tá por trás O método Nada mais é do que Caminho pra meta Se você não tem a meta Você não tem Você não tem como ter método Sacou? O que que é um método Testado e validado Por exemplo? É um caminho Pra meta Que funciona Porque já foi testado Pra várias pessoas Que não estavam conseguindo Uma parada Mas depois disso Conseguiu Ou seja Foi testado E foi validado Sacou? Maravilha? Então é por aí Ah Gustavo Mas eu não tenho tempo Pra estudar Cara Eu não tenho tempo Pra testar Pra ter essa estratégia Se você tem esse problema De tempo Eu vou te ensinar Uma parada Pra você nunca mais Ter essa objeção De tempo Presta atenção Olha só que novidade Sensacional Todas as pessoas Do universo Tem 24 horas Todo dia Sabia? Sabendo disso Não existe pessoas Com menos tempo E mais tempo Todo mundo tem o mesmo tempo Todo mundo tem 24 horas Por dia Então se você Diz que não tem tempo Na verdade é porque Você tá dando prioridade Você tá fazendo outras coisas No lugar daquilo Que você gostaria de fazer Certo? Não existe essa parada De não tenho tempo Quando você fala Não tenho tempo Você tá falando Não dou prioridade Pra isso E isso pra mim É a coisa menos importante Da minha vida Se você não tem tempo Pra algo É porque Isso é a parada Menos importante Da sua vida O resto das coisas É muito mais importante Faz sentido? Ou não faz sentido? Hum? E outra Você não precisa Ter muito tempo Você precisa De 10 minutos Todo dia 10 minutos Todo dia É mais produtivo Presta atenção 10 minutos Todo dia Estudado de forma Produtiva Estratégica Vale muito mais Do que 4 horas Num sábado E aí ficar os outros dias Tudo sem tocar Ou então 8 horas Num sábado E depois fica tudo sem tocar É melhor você ser consistente Estudando um pouco De forma certa Do que você pegar Um dia inteiro Uma vez na vida Pega esse hack também Que é muito importante Beleza? Maravilha? Show de bola Ah Gustavo Mas eu não tenho Um cronograma De estudos Então Mas você pode Pensar em um Você quer uma dica De como ter Um cronograma De estudo legal? Uma coisa Que eu faço Eu foco Naquilo que eu Não consigo fazer O que é evoluir? O que é crescer? É conseguir fazer Aquilo que eu Não conseguia Por exemplo Ah eu Eu toco Só com cifra Porque eu não sei Tirar música De ouvido Amigo Se você não Sabe tirar música De ouvido Aí é que você Tem que tirar Porque senão Você não vai Aprender nunca Quem já Toca de ouvido Ele pode Pegar cifra Porque ele consegue Tocar de ouvido Tanto faz Se ele pegar cifra Agora você Que só toca com cifra Você tem que sair disso Você tem que ir Para aquilo Que você não consegue Por exemplo Ah eu não consigo Fazer solo rápido Sabe quando Que você vai conseguir Fazer solo rápido? Quando você se desafiar E estudar Afim de fazer solo rápido Ou seja O problema É a solução Qual é o seu problema? Meu problema é bend Então qual é o seu Cronograma de estudo? Bend Ah o meu problema É escala menor melódica Então qual é o seu Cronograma de estudo? Escala menor melódica Ah eu preciso aprimorar Sacou? Qual é o problema? O problema é a solução Vai nele Bate de frente nele Dessa forma você consegue Bolar um cronograma de estudo Simples assim Sacou? Então esse problema de Ah eu não tenho Cronograma de estudo Ou então Ah eu não tenho tempo Isso é desculpa Que você dá na sua cabeça Beleza? Se você der uma música sério Corta essas desculpas agora Em nome de Jesus Essas mentirinhas gourmet Do satanás É as desculpas que você dá Fechou? Fechou rapaziada do Instagram Faz sentido? Rapaziada do Instagram É isso que eu tô falando ou não? Então vamos lá Presta atenção na parada Vou te explicar aqui Algumas formas Erradas De você tentar Sair da estagnação Isso aí Foca na dificuldade Formas erradas Caminho errado Que você deve evitar Pra sair da estagnação Você que sente Que tá estagnado Na música Separar muito tempo Pra estudar As vezes você pensa Cara eu tô estagnado E eu tenho pouco tempo Então eu vou me esforçar E vou separar Umas quatro horas Pra eu estudar Quero ver se eu não vou Sair da estagnação Cara se você separar Muito tempo Pra estudar E você pensar Que é isso A probabilidade De você ficar Ainda mais frustrado E mais triste É muito grande Cara imagina Você separa Do seu tempo Você já tem Muitas responsabilidades Você tem que cumprir Com o seu tempo E aí você resolve Sacrificar algumas coisas Pra estudar Um tempão A probabilidade De você ficar frustrado E mais triste Ainda é muito grande Ok Então Não foca nisso Não foca no tempo Beleza Esse é um jeito Errado De você tentar Vencer a estagnação Outra Forma errada Olha só Que interessante Isso aqui O jeito errado Também De você sair Da estagnação Comprar um curso online Que Gustavo Como assim Você vende curso online Você tá falando Que curso online Não funciona Presta atenção Presta atenção Presta atenção Que sua mente Vai abrir agora Que é uma forma Que você nunca pensou antes O que é um curso online Geralmente Na maioria dos casos Na maioria dos casos Em todos os casos Não vai te ajudar em nada O curso por si só Outra coisa O curso Quando tem lá 500 aulas 600 aulas Ah Tipo Os caras vêm de curso Muitas vezes Ah Esse curso aqui Elas são apenas Elas são apenas 20% Da sua evolução Se você compra Um curso online Do seu guitarrista Predileto Porque Você pensa Que vai sair Da estagnação Dessa forma Entenda Conteúdo É apenas 20% Ou menos Aquilo Isso aqui Que você tá buscando Aqui ó Comigo É apenas sementes Eu tô te entregando Semente Você que vai ter O trabalho De plantar De regar De cuidar De ser uma terra boa Que vai fazer Essa semente germinar E aí muitos de vocês Compram o curso Pensando que vocês Estão comprando já A árvore pronta E aí vocês pensam Que apenas assistindo As aulas lá Pelo fato de estar Na ordem De ter um cronograma Apenas isso vai fazer Você evoluir Não vai O que que é Os outros 80% Os outros 80% É você ter tarefas É você ter desafios É você ter Acompanhamento É você ter suporte É você O mais É desafio Ok? Desafio e tarefa Se você não consegue Aplicar no seu instrumento Aquilo que você tá assistindo Se você apenas Tá só entendendo Isso é 20% Se você não tiver Nem entendendo Aí piorou a situação Mas entenda Existem vários níveis De aprendizado Existe o entender Que é quando você Assiste aula E a aula é boa E rápida Não é aquelas aulas Que demoram um dia Uma hora de aula Duas horas de aula Mano Esquece Já foi-se o tempo Já foi-se o tempo A gente já viu Que não funciona Esse sistema De ensino Onde você fica sentado Assistindo uma hora De conteúdo Não Você precisa aplicar Esse negócio Ok? Quando a aula é boa Você consegue entender Quando a aula é boa E rápida Direto ao ponto Você consegue entender Legal Tudo que foi passado Se a aula for grande demais Você não pega tudo Que foi passado Mas se a aula for pequena E direta Você pega tudo Que foi passado Ou seja É mais produtivo Próximo nível De aprendizado Depois que você entendeu Aprender Ninguém aprende Assistindo aula Ninguém aprende Só consumindo conteúdo Você aprende Aplicando aquilo Você entendeu Um pouquinho De modos gregos Isso não significa Que você aprendeu Você só vai falar Que aprendeu Depois que você estiver Conseguindo aplicar Depois que você estiver Conseguindo ouvir E saber Que aquilo ali é um modo Aí você pode falar Que aprendeu o conteúdo E existe o terceiro nível Que é o domínio Dominar Depois que você aprendeu A parada Você tem que dominar Essa parada Como é que você domina A parada? Quando você se propõe A ensinar alguém Ou quando Ao invés de tarefas Você faz desafios Quando você é realmente Desafiado no assunto Aí sim Por que que muito músico Fica estagnado? Porque Entende um pouquinho De campo harmônico Não chegou a aprender Nem a dominar E já quer ir pra outro assunto Aí ele pega E vai entender Um pouquinho de escalada Depois ele pega E vai entender Um pouquinho de intervalo Depois ele pega E vai entender Um pouquinho de técnica De band Aí ele fica entendendo Um pouquinho de um monte de coisa Entende sobre as coisas Mais avançadas A escala menor Ambilótica A escala menor harmônica Aí entende Vai entender Nesse tanto de coisa Enquanto isso O B.B. King Ou então o John Mayer Tá fazendo milhões Com as músicas Que só tem uma escala Pentatônica Por quê? Porque vale mais Você dominar Um assunto Do que entender De forma Ralé Um monte de assunto Sacou? Maravilha? Show de bola Tá fazendo sentido aí, né? Sim? Qual outro problema Que às vezes Você comete Qual outro erro Estudar Sem ter noção De qual pilar Você precisa melhorar Presta atenção A guitarra Ela tem quatro pilares Quatro pilares Você tem que saber Qual pilar Você precisa melhorar Senão você vai comprar O curso online errado Viu? Você tem que saber Qual pilar Você tem que melhorar Senão você vai escolher O professor errado Particular seu Você tem que saber Qual pilar Você tem que melhorar Senão você vai ter Um estudo improdutivo Quais são esses quatro pilares? Cada pilar Tem pelo menos Um cem assuntos Diferentes Tem um cem Conteúdos diferentes Cada pilar Então a primeira coisa Você tem que saber Qual pilar Que você vai estudar Primeiro pilar Tanto faz a ordem São quatro pilares Com o mesmo grau De importância Esses pilares Não funcionam Um sem o outro A gente tem o pilar De técnica O pilar de técnica Envolve tudo Com relação aos movimentos Motor A parte motora Da guitarra A parte técnica É por exemplo O band É paletada alternada Paletada sweep Certo? É tudo que envolve A parte motora A velocidade É Sincronia É É Ramelon Pull off Ligados Tapping Essas paradas Estão no pilar De técnica Qual outro pilar Que a gente tem Ou seja Só no pilar de técnica Tem uma infinidade De assuntos Uma infinidade De caminhos Para você evoluir Isso Ok? Qual outro pilar Que a gente tem Por exemplo Não tem como você estudar Vários pilares Ao mesmo tempo Na verdade tem sim Mas O ideal é que você Foque em um pilar Por vez Por exemplo Vou sentar aqui Para aprimorar agora Meu pilar de técnica Esse é o pilar Que tem que ser Melhorado Imagina a construção Com quatro pilares É quatro pernas Segurando Um prédio Imagina Esses quatro pilares Tem que estar Top Tem que estar firme Senão esse prédio Que é o seu desenvolvimento Na guitarra Vai desabar Próximo pilar Muito importante Depois de técnica A gente tem o pilar De teoria musical Ou harmonia É o conhecimento De música É saber O que é uma escala O que é uma nota O que é um acorde Como é formado Os acordes Qual a sonoridade Dos intervalos Modos gregos Essas paradas Estão dentro Do pilar de harmonia Ou teoria musical Às vezes você Senta para estudar Mas não sabe Qual pilar Você tem que melhorar Você vai sentar Para quê? Vai aprimorar Sua harmonia E sua teoria musical Ou você vai aprimorar Sua técnica Cada pilar É diferente Às vezes você vai Comprar um curso Mas você nem sabe Qual pilar Que esse curso Vai te ajudar Às vezes você já Tem uma técnica legal Aí você pega E compra um curso De técnica Sendo que você Precisa melhorar Outras coisas Com maior prioridade Só que você não tem Conhecimento dos pilares Está fazendo sentido Ou não Espero que sim Outro pilar Depois de harmonia E teoria musical E mano Cada pilar Vai te dar Alguns benefícios E umas facilidades Diferentes Da música Ok? E você tem que ser Bom em todos eles Porque uma coisa Não vai funcionar Sem a outra Por exemplo Se você tem Um conhecimento De harmonia E teoria musical Top Mas sua técnica É muito ruim Mano Você vai ter Ótimas ideias De arranjo Vai ter Ótimas ideias De tudo Para criar Seus arranjos Mas sua técnica Vai sair ruim O som Vai sair Meio chato Vai sair ruim O som Adiantou nada E se você tiver Só técnica Também Mas não tiver Conhecimento De harmonia E teoria musical O que vai acontecer? Você vai conseguir Tocar um monte de coisa Mas vai ficar ruim também Porque não vai combinar Com a banda Não vai encaixar Não vai ser criativo Vai ficar Só mecânico Vai parecer um robô Tocando Sacou? Próximo pilar Ouvido Ou percepção musical É um outro pilar Você tem que aprimorar Seu ouvido também Quando você aprimora Seu ouvido Mano Você não vai mais Precisar de cifra Da entablatura Você vai conseguir Acompanhar As tiazinha Que começam a cantar Aleatório Em tom que não existe Você vai conseguir Acompanhar Tá ligado? Você vai conseguir Acompanhar Os corinhos da igreja Que você Não consegue Vai tocar De forma intuitiva Vai tocar De forma mais natural Vai conseguir Improvisar Sobe o feijão Certo? Vai facilitar muito Sua vida Se você aprimora Esse pilar também E muita gente Ignora esse pilar Aí às vezes Você precisa Aprimorar Seu ouvido Às vezes Você precisa Aprimorar Esse pilar De ouvido E aí você pega E escolhe Um professor Que toca super rápido E o cara Não toca de ouvido Toca super rápido E aí o que vai acontecer? Você vai tocar super rápido Aquele pilar Que tá faltando Vai continuar faltando E você vai continuar estagnado E o último pilar Timbre Então pega essa Você quer sair da estagnação? Pega todas essas dicas Espero que você tenha anotado Se você não adotou Cara Nossa Eu sinto te dizer Mas provavelmente Você vai ter esquecido E dificilmente Você vai conseguir aplicar E realmente aprender Tudo que você entendeu aqui Vou passar um resumão aqui Vai lá pegar um negócio Pra você anotar Você que não anotou Vou passar um resumo aqui Rapidão Então qual é o jeito certo? Também Também Real Vamos lá Como é que você faz Pra você sair da estagnação? Saber qual pilar Você precisa melhorar E focar nisso No seu estudo Saber qual pilar E focar nisso Anotado Anotado Vou passar pro próximo Estude com desafios Não apenas assistindo aula Você tem que ter desafio E aplicar tudo aquilo que você tá entendendo Depois que você escolheu Qual é o pilar Qual é o pilar Que você tem que estudar Se desafie Crie tarefas Crie desafios pra você Vai em cima Da dificuldade sua Sacou? Não é pra tocar aquilo que você já sabe Você tocar aquilo que você já sabe Isso não é estudar Isso é tocar Isso é brincar Isso é se divertir Isso não é estudar Ok? Estudar em cima daquilo que você tem problema Aquilo que você não tá conseguindo Fazer conseguir aquilo que você não consegue O que mais? Busque o flow O fluxo Quando você imerge no estudo Quando você entra em estado de flow Você imerge no estudo Como é que você faz isso? É quando você estuda com um desafio Que não é nem fácil demais Porque senão fica chato E não é nem difícil demais Porque senão te faz se sentir frustrado E ansioso Então é o meio termo Por isso que é importante um método que funciona Porque você vai estar sempre no flow Ok? E Estude de forma produtiva Ou seja Dane-se o tempo que você vai tirar pra estudar O importante não é o tempo que você tira A quantidade de tempo que você tira O importante é o quão produtivo você vai ser Você tem que ter uma estratégia Põe um prazo De Por exemplo Ah eu vou Por exemplo Tô com o problema do Meu band não é tão afinado Igual eu gostaria Vou afinar esse bem de 10 minutos Em 10 minutos você fica ali Saca? É estratégia Pensa Não deixa os seus dedos tocar a forma aleatória não Pensa antes Ok? Ou seja Seja inteligente Seja inteligente Fechou? Então o que você pode fazer aí agora Pra começar a colocar tudo isso em prática Em prática Muito obrigado Cauê Pinheiro da Rocha Tamo junto É só o começo Irmão Escreve aí agora Qual dos pilares você precisa melhorar Vou te dar aqui um passo a passo aqui agora Pra você já hoje dormir Depois de ter já estudado de uma forma produtiva Ok? Se você deixar essa live aqui E não aplicar o que eu falei Não vai ter adiantado nada Você ter ficado esse tempo aqui comigo Não vai ter adiantado nada Então você vai escrever Num papel aí Ou no seu celular Qual o pilar que você tem que melhorar Por exemplo O brother aí falou Timbre Beleza Show de bola Escreveu qual o pilar que você precisa melhorar Agora Qual a dificuldade que você tem nesse pilar Qual é a dificuldade Ah é várias Beleza Escolha uma Escolha uma dificuldade que você tem nesse pilar aí Por exemplo Em timbre Você pode ter dificuldade Porque você não conhece os equipamentos Ou então às vezes você não sabe configurar uma pedaleira Ou então às vezes é porque você Falta conhecimento de como funciona cada efeito Ou então é O seu problema é porque você não sabe timbrar um delay De forma legal Ou então é um drive Então você vai escolher uma dificuldade desse pilar que você escolheu Uma dificuldade E aí você vai criar uma estratégia para você estudar batendo nisso E aí você vai tirar um tempo pouco Não é para ficar um tempão estudando não Quanto menor o prazo que você estabelecer Mais isso te força a ser produtivo nesse tempo Nesse pequeno tempo Olha esse Esse hack de produtividade Isso serve para estudo de guitarra e também para trabalho Quando você estabelece um prazo Curto Isso te faz mais produtivo Faz você focar mais na parada Faz você ter um foco maior Uma produção maior Uma produtividade maior Do que você deixar Para estudar muito tempo Pega essa Que isso vai mudar a sua vida De verdade Falo isso por experiência própria Próximo E é isso, cara E o último passo aí Para você fazer e já aplicar hoje É Pensa num desafio Que vai te aproximar do flow Por exemplo Ah, preciso melhorar meu pilar de timbre Ok Pensa em um desafio aí Por exemplo Ah, eu vou deixar meu delay Igual o delay dessa música aqui E aí você tem esse desafio Você vai timbrar Seu delay Até ficar o mais parecido Possível da música que você escolheu Sacou? Maravilha? Ou seja Tenha desafios Tarefas pontuais Maravilha, rapaziada E é o seguinte Mês que vem Vai rolar um evento Um evento que eu nunca fiz antes Ok? Vai ser grátis esse evento Vai ter duas aulas Vai ter duas partes só Ao vivo Onde eu vou te ensinar Passo a passo Tudo o que você precisa Para tirar músicas e solos de ouvido Ou seja Aprimorar seu pilar de ouvido E percepção musical E também fazer você evoluir muito Em harmonia E teoria musical Cara Só esses dois pilares Já está comprovado Já está provado Que um amador ou um iniciante Consegue ir para o nível profissional Em menos de um ano Ok? E eu vou te mostrar detalhes disso Fica ligado No meu Insta Enfim Fica ligado Me acompanha aí No trabalho Nos stories e tal Que quando liberar As inscrições para o evento Você tem que se inscrever Nesse evento Para você participar Aí você não ficar de fome Fechou? Eu vou fazer você evoluir Dez vezes mais rápido Com esse evento O nome do evento É Guitarra 10X Guitarra 10 vezes Mais rápido E eu vou provar Que é real Você vai me Vai me mandar Mensagem Caramba Gustavo Realmente eu evoluí Dez vezes mais rápido Ou mais Você vai evoluir Em dias Nesses dois dias de evento Você vai evoluir mais Do que você Evolui muitos meses E anos de estudo Dou minha palavra Se eu estiver mentindo Você me cobra lá Você pode até fazer um Gravar a tela aqui Do que eu estou falando Para você depois Sei lá Fazer o que você quiser Massa demais Quando vai ser Vai ser Aproximadamente Aproximadamente Dia 14 17 Por ali Do mês que vem De fevereiro Ok? Vai ser na metade De fevereiro Não É para você perder E as inscrições Eu vou abrir Para o evento Acho que semana que vem Beleza? Aí você já vai poder Se inscrever no evento E aí quando você Estar inscrito Na hora que começar Eu vou te passar Todas as informações Por e-mail E também pelo WhatsApp Fechou? Vai ser da hora E eu já estou ansioso Para ver os depoimentos De vocês Desse evento Maravilha? Alguma dúvida? Quem tem dúvida aí? Qual o valor? O valor do evento Vai ser gratuito Vou entregar Esse presente Para vocês E aí depois Do evento Eu vou Abrir as vagas Do HC Para quem quiser Estudar comigo Por um ano Mas não precisa Pensar nisso Agora não Você pode focar Em Fazer o seu melhor Com o evento grátis Que eu tenho certeza Que o que eu vou te ensinar Ninguém nunca te ensinou Ok? Vai ser da hora Vai ser da hora Vamos ver se tem perguntas Vamos ver se tem perguntas Façam perguntas Rapaziada Se vocês aprenderem A fazer perguntas Também vocês vão evoluir muito A gente evolui muito Quando aprende a fazer pergunta Teoria não sei de nada Você vai aprender, tá? Fique em paz Eu vou te ensinar teoria E essa onda do convite Voltando Suas dicas Quem que toca freelancer Tá parado Então, cara Você pode Olha só Existem Inúmeras formas De você fazer dinheiro Com música Freelancer é uma delas Só Eu finalizei ontem Hoje Na verdade Ou ontem O meu ebook Onde eu te ensino Dez formas De fazer dinheiro Tocando guitarra Eu te ensino As dez Talvez tenha mais de dez Mas eu te ensino Dez formas Eu vou te ensinar Como funciona Como funciona o mercado Em cada uma das formas Por exemplo Como ser freelancer Como ser professor Como ser infoprodutor Como ser afiliado Influencer Como ser guitarrista De estúdio Ou seja São dez Eu só falei cinco Em cada uma delas Eu te ensino Como funciona o mercado Em cada uma delas Eu te mostro Erros comuns Para você evitar E em cada uma Dessas dez formas Eu te dou um passo A passo Para você começar Porque é muito Normal a gente Não saber como começar Se você quiser Quarenta e sete reais Esse ebook Já está à venda Vou colocar o link Lá nos stories Agora Fechou? Para quem quiser comprar Na verdade É De um livro Ficou um livro De cinquenta e sete páginas Meu nome está gostando Peraí Massa Você fez conservatório? Não Não fiz conservatório Tá dado o recado Você quer fazer Uma graninha extra Com a guitarra? Mano Presta atenção Quando eu comecei A viver de música Eu tinha doze anos Eu não conseguia fazer Uma pestana de rede Ele não sabia A escala nenhuma Sabe o que isso prova? Isso prova o seguinte Que você pode Com o tanto que você sabe Você pode servir as pessoas E fazer grana com isso A gente fica pensando Que precisa saber muito Para começar a trabalhar com isso A gente fica pensando Que precisa saber muito Para começar a servir as pessoas Com aquilo que a gente sabe Na verdade não Você precisa pegar o pouco Que você sabe E já servir E já colocar isso à disposição E cobrar por isso sim Ok? Tem muito produtor musical Que nem é guitarrista E ganha muito dinheiro Tocando guitarra E gravando guitarra Porque tem muito guitarrista Bom Que é perfeccionista demais E é egocêntrico demais E não se coloca à disposição Tem muito produtor Que na verdade é tecladista Mas aí ele pega E tem que tocar umas guitarras Porque Tem muito guitarrista Que Não sabe empreender Nesse lado Fazer dinheiro Então mano Você quer resolver Esse negócio aí Vai lá nos meus stories Agora que eu acabar A live aqui Que eu vou disponibilizar Lá o link desse ebook Tá bom? Tá novinho em folha Saiu hoje Saiu hoje ou ontem Saiu ontem Só que a página Do checkout Lá pra compra Saiu hoje É isso Então tô indo nessa Foi um prazer Estar com vocês Fiquem ligados aí No evento que vai ter Mês que vem Já tô adiantando vocês logo Porque sempre tem Aqueles caras que falam Ah Sei lá Sempre tem uns caras Doidos aí Que Que não participam Depois fica pedindo pra Pra deixar as lives salvas Sendo que Eu já tô avisando aqui De um mês de antecedência Pra não ter esses problemas Tá bom? Então já fica ligado aí Tamo junto Só o começo Qual a maneira de fazer Fazer um ministério de louvor Fluir bem E você fazer sua parte Só tentar Mostra como se faz Os outros músicos Tenham Com problemas com isso Na minha igreja Pera aí Pera aí Que foi difícil Entender aqui o bagulho Qual é a maneira De fazer um ministério De louvor Fluir bem E você fazer sua parte Só Ou tentar Mostrar Como se faz Para os outros Músicos Tenho Muito Ai Igor Você podia pôr umas vírgulas aí Mano Pode sentar Minha vida Cara Eu vou te falar Um pouquinho Sobre o ministério Da igreja Aqui O maior problema É que a maioria Não leva a sério A maioria dos músicos De igreja Não estou falando todos Não estou generalizando Estou falando a maioria Que é um fato A maioria Dos caras Não leva a sério Esse é o maior problema Se você tiver Numa equipe de louvor Que está nessa situação Que os caras Não levam a tomar a sério Igual você leva Por exemplo Não adianta você fazer nada O máximo Que você pode fazer É inspirar eles Dando o seu melhor E confrontando Com sabedoria Ok Em parceria Com o seu líder Agora Gastar energia Tentando Fazer as pessoas Fluir bem Sem que elas Realmente queiram E levem a sério Essa parada Esquece Você vai só Infelizmente Você vai só Desperdiçar energia E mais cedo ou mais tarde Você vai querer desistir Então Faz o seu melhor E fique em paz Ok Não sei se eu ajudei Não sei se eu ajudei Mas é isso Como eu faço Para andar Na harmonia Com rifles Na guitarra No funk 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 é groove Faz o seguinte Pegue vários Funks Tenha repertório Por exemplo Você está querendo Aprender um estilo E aí você quer entender A harmonia de um estilo E tal Comece por repertório Se você tirar Dez Funks Por exemplo Original Isso vai Acrescentar Na sua musicalidade As ideias Sacou? Jebson Jesus Santos Nunes Sacou? Pô velho Começa com repertório Pega os repertórios Entende os arranjos Da guitarra De como está funcionando Na harmonia Modela isso E já era Apenas Apenas Você não pode Você não pode enterrar Certas Certas Para algumas pessoas Específicas Ok? Você tem que aprender A gerar valor Para as pessoas Certas Quer um exemplo Bem forte Um exemplo Bem forte Aqui Às vezes você tem Um talento absurdo E você é um gênio Em alguma coisa Amigo Você tem que sair Da sua terra E da sua casa Na sua casa Nunca vão reconhecer isso E é normal É assim É natural Jesus Onde ele fez Menos milagres Foi onde ele cresceu Sacou? Então é por aí Por exemplo Eu Onde eu cresci Onde eu aprendi Música e tal Onde eu Servi por anos É onde eu mais Fui desvalorizado É onde eu mais É onde foi Mais Tipo assim Fazer o que? É um fato É forte falar isso Mas é fato Fazer o que? Tem que expor a verdade É o pior lugar Vem Agora Quando a gente Vai pra outro lugar Servir outras pessoas De outro lugar A gente tem muito mais honra A gente é muito mais valorizado Sacou? Por isso que você tem que Achar a sua rota Achar seu propósito nele E o propósito de Deus Nunca é Estabilidade Estar sempre num lugar Nunca Então pense nisso Reflita Nessa mensagem Ok? Ok E Muito cuidado Com a parada aí Diversão game Ah Sair fora daqui Mesmo Porque é horrível Cara Desse jeito Você tá saindo com desonra Desse jeito Você tá saindo com desonra Você não vai ter Você vai continuar Sendo não valorizado Nos outros lugares Você tá saindo com desonra Porque você não tá sendo grato Aonde você tá Você tem que ser grato De onde você tá Você tem que sair com gratidão Você tem que sair com honra Ok E você tem que Se autorresponsabilizar Ah Aqui é horrível Você tá Pôndo toda a culpa Do seu Frustração No lugar Nas pessoas Autoresponsabilidade Isso é problema seu E você vai resolver Não coloca problema seu Nas costas de outras pessoas É assim É normal É normal Entendeu Essas coisas Acontecer Você ser desvalorizado Na sua terra É normal Você tem que falar Obrigado Por tudo Obrigado por esse tempo Que eu tive aqui Eu aprendi muito Só que agora Eu vou servir Outros povos É isso que eu preciso fazer E aí você Caminha Num caminho de honra Muito mais bonito Do que falar Ah é horrível Ah E aí pega E vai embora E dá louca Sacou Seja sábio MD violão É necessário Decorar todas as notas Localizar de maneira instantânea Em cada região Do braço do instrumento Só se você quiser Ser um músico decente Só se você quiser Ser um músico De médio Pra decente Se você quiser Ser um músico ruim Aí não precisa não Porque pensa comigo O tecladista Ele sabe A tecla que ele toca Uma pessoa Quando ela vai falar Ela sabe a palavra Que vai sair da boca dela Por que que o guitarrista E o violonista Toca sem saber Que nota tá saindo É uma parada básica E fundamental Um dos segredos do HC Que a galera evolui rápido É que eles Conseguem preencher As lacunas mais fundamentais Bem rápido E uma dessas lacunas Fundamentais e básicas Que muita gente ignora É essa parada de saber As mãos no braço Cara, isso vai facilitar muito E agilizar muito O seu processo de aprendizado Você saber que isso aqui é um sol Que isso aqui é um dó Que isso aqui é um dó Também Que isso aqui é um si Que isso aqui é um dó Sustenido Que isso aqui é um restenido Você saber decorado Não precisar ficar contando Mano Isso é algo básico Fundamental Isso é algo Que você não pode Pular nem ferrando Mas fique em paz Que eu também pulei E por isso que eu estou aqui Pra que você não cometa Os erros que eu cometi Fechou? Pra você aí MD, violão Não vai dormir hoje Sem ter decorado Essas notas no braço não É facinho decorar Decora pelas marcações Aqui você já aprende Que tem sol, lá, si E aí você começa a exercitar Sol Si Sol Si bemol Faça tenido Si Dó Exercita Decorou a corda mi? Legal, agora vai pra corda lá Aqui você tem dó, ré, mi E aí exercita Exercita as duas Dó Mi Lá Sol Ré Mi Faça tenido Decorou? Agora você vai decorar Pelo intervalo de oitavo Aqui, ó Se aqui a gente tem sol Pulou uma casa Pulou uma corda sol também Se aqui a gente tem lá Pulou uma casa Pulou uma corda lá também Beleza Decorei As três cordas Beleza Agora você vai decorar A corda sol Mesma coisa Só que agora Referenciando a corda lá Sacou? Se aqui a gente tem dó, ré, mi Aqui embaixo A gente tem também dó, ré, mi Então aqui, ó Sol, lá, si Dó, ré, mi Sol, lá, si Dó, ré, mi Decorou essas quatro aqui? Já era Falta só a si Pra decorar a si Saiba o que a gente tem Dó, ré, mi E que a gente tem Sol na si Exercita Vai pôr o dedo no lugar aleatório E vai falando qual a nota é Já era Decorou as nossas no braço Cabeça explodiu Já evoluiu um bocado Em queimei a hora de estudo Sacou, mano? Como é que é a parada Do estudo produtivo? Sacou? Por que a galera do HC Manda aqueles depoimentos Que parece mentira? Só isso Estudar de forma produtiva Focou na produtividade Focou nos desafios E nas tarefas No flow Ao invés de Focar em conteúdo É isso Espero que vocês tenham gostado Da aula Espero que eu tenha sido útil Pra vocês aqui Vou colocar agora lá O link do ebook R$47,00 Se você quiser aprender Dez formas diferentes De fazer dinheiro Tocando guitarra Serve Pra qualquer nível De guitarrista Serve Pra qualquer lugar Que você tá Porque hoje em dia Existe internet Então você consegue Servir O mundo inteiro Porque existe internet Sacou? Por exemplo Cada um de vocês aqui Tá num lugar diferente Do Brasil Ou até do mundo Eu tenho aluno Eu tenho os quatro alunos Do HC Por exemplo Que é do Japão Então hoje em dia Não existe essa parada Ah, aqui na minha cidade Não tem oportunidade O caramba Que não tem oportunidade Você tem internet Se você tem internet Você tem oportunidade Já era Esquece Tira essa desculpinha Da sua cabeça Tamo junto Só o começo Todo dia vai ter live Tá muito top Que bom Igor Que você tá gostando Fico muito feliz Amanhã vai ter Sim Amanhã Vamos falar de Essa semana Vai ter Segunda, terça e quarta E quinta Teve ontem Teve hoje Amanhã e quinta Vai ter também Sexta Se tiver Vai ser algo Mais livre Não preparei nada Mas eu preparei Já o conteúdo De amanhã e de depois Amanhã vamos falar De harmonia básica Teoria musical Ah Gustavo Não sei nada de teoria Igual alguém aqui falou Agorainha A live de amanhã Você não pode perder Beleza? Amanhã vamos falar Sobre como você Domina a harmonia E a teoria básica Dominar Não tô falando de entender E nem só de aprender Tô falando de dominar Tô falando de comer com farinha Tô falando de pegar a harmonia Fazer pirueta Com a harmonia básica Sacou? Dominar Qual o valor do HC? O valor do HC é incalculável Tem mais detalhes lá Nos meus destaques Olha lá Dá um look lá Eu acho que é isso aí, né? É isso aí Tamo junto É só o começo Encerrado aqui no Insta Falou a rapaziada do YouTube Foi um prazer estar com vocês Prazerzão mesmo Tamo junto Eu acho que é isso aí Eu acho que é isso aí